Música Oi, eu sou a Jayon e estou aqui com mais um vídeo pra vocês conhecendo algum grupo. Dessa vez eu vou fazer do Ace. Então vamos lá. O Ace é um grupo composto por 5 membros. O Don Hong, o Wow, o Jun, o Kim Byung-Gwan e o Chun. Eles estão sob a B-Interactive e estrearam 23 de maio de 2017 com 5 capítulos. A sigla Ace significa A Aventura e Co-Emotions. O que significa que o grupo quer causar emoções que estimulam as pessoas a saírem aventuras e realizar seus sonhos. E o nome do fandom é Choices. Então vamos para os integrantes. O primeiro integrante é o Jun. O nome verdadeiro dele é Park Jong-Hee. Ele tem 25 anos. É o líder, vocalista líder e dança-dino líder. E ele era a turnida Jellyfish e que tem em mente. Música O segundo integrante é o Don Hong. O nome verdadeiro dele é Lee Don Hong. Ele é o mais velho, com 26 anos. É a vocalista principal e ele estava em um grupo chamado Plano B. O próximo integrante é o Wow. O nome verdadeiro dele é Kim Se-ryun. Ele é dançaria no principal, vocalista e rapper. Ele também tem 26 anos. E ele é muito amigo do Bien, do Card. Música O segundo mec-me é o Kim Byung-wan, ou Byung-wan. Ele usava o nome artístico Jason. É dançaria no principal, vocalista e rapper também, igual o Wow. Tem 23 anos e é o menor, com 74 de altura. Música E por último, Chan. O nome verdadeiro dele é Khan Yu-chan. Ele é a vocalista principal e é o McMe. Tem 22 anos. É o mais alto, com 77. E ele era do grupo Umbi, em 2018. Só que o grupo acabou em 2019. Música Música Ok, agora vamos para as pronúncias. O primeiro integrante é o Jun. Se fala como se lê mesmo, Jun. E o nome verdadeiro é Park Jun-ri. Jun-ri. Então, os dois vezes tem som de I e o H tem som de R. Jun-ri. O próximo é o Don-ron. O G não se fala, o H tem som de R. E o U tem som de O. Então, fica Don-ron. Li-Don-ron. O próximo é o Wow. É só ler. Uau. E o nome verdadeiro é Kim-se-ryun. Os dois O tem som de U. Então, fica Se-ryun. O próximo é meio complicado. Bem complicado, na verdade. O próximo é o Byung-wan. Tem gente que fala Jason, que é mais fácil. Mas ele mudou. Aí, ficou Byung-wan. O E não se fala. O G também. E o K com o W. Fica um som de Wan. Wan, sabe? E com o G, na verdade. Misturando o G, o K e o W. Fica Wan. Wan. É igual ao do Song-wan. Do Sardin-ti. Song-wan. Então, é Byung-wan. O E não se fala. O G, o K e o W. Ficam um som de Wan. Byung-wan. E por último é o Chan. É só ler Chan. O nome verdadeiro é Kan e o Chan. Tem gente que fala Chen. Mas não é esse, né? Para ter o Chen. Então é Chan. Agora que já sabemos as posições e como pronunciar os nomes, precisamos saber mais sobre a história deles, né? Então, vamos lá. O Jun treinou com a Jellyfish e o K e o D-Mate ao lado do Vix, antes de se transferir para CJ e A-M. E ele apareceu no Mnet, I Can See Your Voice, como Kenta Soja. O Don Ron competiu no Superstar K-Fi, antes de se tornar um estagiário sobre a CJ e A-M. E mais tarde apareceu no I Can See Your Voice, vencendo o episódio e ganhando elogios do JP e do Gatsang. O Uau treinou na Waijin e o T-Mate ao lado do Winner, antes de se mudar para a empresa, onde conheceu o Jun e o Don Ron. O Byung-wan participou da temporada 1 do K-Pop Star, mas foi eliminado durante a rodada final do elenco. Ele também treinou com a JP e o T-Mate ao lado do Chan. E agora, já falando do ácido recente, no dia 23 de março de 2017, o Ace lançou seu primeiro álbum, Kaktos. Eles lançaram seu segundo mini álbum, Calling, em 19 de outubro de 2017. Em 15 de março de 2018, o grupo lançou o single especial intitulado Star, com a música servindo de presente aos fãs, após seu breve viato para se juntar ao The Unity e o Mixed Night. Em 7 de junho de 2018, o Ace lançou seu álbum reembalado Ace Adventures in Wonderland, com a faixa título Take Me Higher. Em 17 de maio de 2019, eles lançaram seu segundo álbum, intitulado Undercover, e com a faixa título com o mesmo nome. E pra finalizar, eles lançaram seu terceiro álbum, Undercover, The Mad Square, em 29 de outubro de 2019, com a faixa título Cevete. E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deem muito amor ao Ace, e também vejam os meus outros vídeos conhecendo os grupos. E deem sugestões também de grupos que vocês querem conhecer, que eu posso fazer vídeo e trazer mais coisas pra mim. E é isso, espero que vocês tenham gostado, e até o próximo vídeo. E é isso, espero que vocês tenham gostado.